A Mosguita, e merci de nos rejoindre sur a Euronews, enquanto o conflito israelo-palestiniano acaba de passar por um dos episódios mais sangrentos em Gaza, o seu filme Anarabia fala da possibilidade da convivência pacífica entre judeus e árabes na Terra Santa. Os cineastas, os escritores, são hoje os últimos bastiões de luta contra o nacionalismo e o extremismo? Eu acredito que, face ao bombardeamento físico, mas também ao bombardeamento de imagens, a literatura, as artes plásticas e o cinema devem construir pontos, uma forma de diálogo. Devemos recusar a visão mórbida da região. Eu tentei, com o filme Anarabia, mostrar uma espécie de pequeno microcosmo em que as pessoas, judeus e árabes, homens e mulheres, podem existir lado a lado. O seu filme é uma proeza técnica, um plano sequencial filmado sem cortes com uma steady cam, o que parece ser uma bela metáfora cinematográfica para dizer que não se deve cortar a ligação entre judeus e árabes. Era esse o seu objetivo? Efetivamente. Enquanto cidadão, eu não quero que haja uma ruptura entre judeus e árabes. Mas, transpondo este princípio para o cineasta que há em mim, isso acaba por ser a essência da minha linguagem enquanto cineasta. Por isso, decidi não cortar. Há apenas um plano que dura 31 minutos, que retrata uma série de personagens. Com as suas memórias, os seus relatos, conseguimos explicar, mostrar, criar relacionamentos com todas estas personagens. O filme foi lançado em Israel há alguns meses. Como é que foi recebido? Acho que é muito mais fácil mostrar imagens de guerra do que falar de paz. Não é um tema muito popular, mesmo as palavras peace, shalom, salam, la paix. As pessoas não se atrevem a dizer a palavra e acho que é necessário fazê-lo. Mas houve pessoas em Israel que gostaram do filme e outros disseram que não, que não deve haver uma mistura entre judeus e árabes. Há uma guerra de imagens nos meios de comunicação, mas também nas redes sociais. Está tudo misturado. Sim, absolutamente. Muitas vezes vejo na Euronews o No Comment, porque acho que mostra planos sequenciais magníficos explicados pelo movimento das câmaras, mas que está para lá desse tipo de campanha publicitária dos noticiários das 20 horas, que passam por todo o planeta. Ou seja, Israel, palestinianos, franceses, ingleses, etc. Mas sempre imagens muito curtas que nos dão ilusão de compreendermos alguma coisa, mas que não é realmente a verdade. Penso que nós, do Médio Oriente, utilizamos por vezes imagens como instrumentos de guerra para intoxicar o conjunto das imagens dessa região. Amos Guitaï, eu te agradeço. Eu lembro que o filme Anaharabia, primé l'an dernier à Venise, sort en ce moment sur os escritos e permite compreender um pouco melhor os liens que unis os juifes e arabes. Obrigado por ter respondido à nos perguntas. Obrigado. Shalom.